E nós estamos no pátio da 13ª Seretran da cidade de Maringá, aonde o pátio de veículos está abarrotado, não tem espaço para quase carro nenhum. Esta é a ala dos veículos e do outro lado é a ala de motocicletas. Local que você olhar aqui vai ver totalmente tomado por veículos. Segundo informações da Seretran aqui de Maringá, entra em média por final de semana 60 a 70 veículos. Metade desses veículos são retirados, a outra metade permanece aqui por um tempo maior e com certeza acaba causando grandes transtornos para a direção. O Zé está aqui. Zé, é complicado lidar com um pátio desse poste, desse tamanho. É, o pátio da Seretran foi feito, o pessoal de Curitiba veio aqui e organizou o pátio, né? Mas a gente está tendo aí, as blitzes estão continuando, né? As pessoas que estão com seus veículos com débitos, dirigindo sem se negar, ele vai ser removido por pátio da Seretran. E a procura, a pessoa deixa para procurar, passa uma semana ou duas, então é isso que vai acumulando veículos no pátio da Seretran. Então a gente alerta aí os proprietários de motocicletas e de veículos que agora já está vencendo o IPVA, que andem com os débitos certinho, né? Para não ter esse transtorno de TV para a Seretran, para ficar aguardando um bom tempo na fila aí para fazer a retirada do seu veículo. A preocupação no caso é a questão do tempo mesmo, porque a pessoa que tem o carro apreendido, ele tem 90 dias para retirar o carro, mas essa metade dos carros que vêm para cá não são retirados e isso acaba sufocando o pátio, seria isso? Isso, a pessoa que tem o seu veículo aqui com 90 dias no pátio, ele vai receber uma comunicação do leilão do Detran do Paraná, né? Para ele vir fazer, pagar os débitos do seu veículo para fazer a retirada. Mas a gente está percebendo que está indo muito carro para leilão, né? Muitas pessoas que, por algum motivo ou outro, não vêm fazer a retirada do seu veículo. Informação, tem o 0800 também que a pessoa pode procurar isso? Isso, nós temos o 0800 do Detran, né? Que agora está funcionando 24 horas. Pessoas que tiverem dúvidas, estiver ligando para a Seretran e não consegue ser atendido, ligue no 0800, que é o 0800 643 7373. E também temos o site do Detran. Qualquer dúvida no site de habilitação ou veículos, pode procurar lá no site, que vai ter todas as informações necessárias. Lembrando, obrigado a você pelas informações, lembrando aos telespectadores que existe a questão da diária. Se o veículo vem para cá, você todos os dias vai estar pagando uma diária. Não é leve e se demorar muito tempo, com certeza a conta fica ainda mais alta, dificultando, claro, a retirada do veículo aqui do pátio dessa Seretran e das demais da região. Com imagens de Alan Jones, Ailton Machado para o Maringá, alerta.